E aí pessoal, firmeza, vamos aqui começar um vídeo, experiência que eu quero tentar fazer, um vídeo comentado, não ao vivo Tô comentando, esse vídeo é meu, eu gravei O server tá um pouco travado, então eu quero ver se eu consigo jogar melhor sem eu falar ao vivo Porque eu fico engasgando pra falar que eu tô jogando, eu me concentro pra falar É um vídeo bem curto mesmo, que eu tô fazendo de teste só, eu dei uma editada nele pra agora Quero ver se fica legal, me fala aí se fica legal Eu vou, meu microfone tá com um pouquinho de chiado agora, mas não sei por que Vou aumentar a frequência dele, tentar abaixar um pouquinho e aumentar o meu Sony Vegas Então, desculpem, vamos começar, eu tô dormindo de sonho, eu escutei um Spy Tô tentando procurar ele, desculpa fazer sair por aqui já rodando um vídeo, que é novo de teste, né Eu tô aprendendo um pouco mais de som Meio desconfiado Não vou conseguir fazer muito frega, eu tava fazendo, daí eu comecei a gravar e comecei a morrer Não sei por que Olha aquele Spy morto ali Tendo matar o Heavy, não consigo Tá ligado a falhado, não tem Dispenser também, não me ajudou muito Tem dois Sniper com a flecha ali dentro Esse aqui é no Spy, mas agora ela tá puta falando Tomei uma flechada, vocês viram que essa flecha não me acertou, porque eu tava travado Ai meu ping, dá uma bela subida ali, vou morrer agora Subsequente, subsequente não, nossa, olha como tá travado Ah, é, agradeço todo mundo pelo server que me serviu Eu não lembro os nomes e tal, porque, desculpa, um Spy, achei um Spy aqui Dá um Jump com o E falhado Tô, tô muito tempo sem jogar, tá galera Depois que acabar a MVM eu tô pensando em fazer um vídeo só brincado, ó Vou matar dois Sniper agora Não é um, não é duas Deve ter um Médico ali, aí na frente Não, Spy Ah, agora que é um Médico Eu tô com um Gagate, tá mais uma flechada, não tomo Talvez não tá transporte, tem destruído, eu vejo se eu tenho uma munição, sai com ele, eu volto Eu consigo destruído o transporte, mas eu morro Morro, domino e tomo uma vingança, é isso mesmo? Acho que foi isso mesmo Eu morri já, cortei aqui pra não ficar muito longo Já, acho que já perdiu o primeiro ponto já Eu não sei que eu dei um tiro na saída Muita MVM, sabe, tá O nosso colega não morreu Tem uma parte aqui com, que eu tomo um stab, minha sobrinha veio aqui no quarto e me fala Oi, eu meio que, é, eu agora Eu até parei de olhar pra tela ali pra trás Depois eu vi que eu tava morto ali, né Minha sobrinha tava aqui comigo Espero que minha avó seja alta Mato dois Tomino um Tô meio sério no vídeo aqui, porque senão eu começo a caguejar aqui no vídeo Eu começo a falar Esqueci as coisas e eu fico um pouquinho sério Um DG me matou Será que vocês gostam Do vídeo comentado O MVM tá chegando no final Pelo menos da minha série, da primeira temporada da minha série Causou um belo dano ali, meu maluco Tô sem minha HUD pra saber quanto de dano que eu causei, então Quero um tempo a instalar agora Nosso time tá ajudando muito também O MVM não era muito bom não Vou morrer agora Ah, pronto Eu só não cortei, galera, porque Porque Então, galera, esse é um vídeo comentado Foi um vídeo comentado Espero que vocês tenham gostado É um vídeo teste só muito curto pra ver se vocês gostam Eu vou renderizar agora e vou até postar agora O vídeo que o serve caiu Então Desculpa Então é isso daí Eu tô um pouquinho sério mesmo agora Porque Vamos trocando as palavras Precisa mais atenção no gameplay Fazer um pouquinho mais sério Se vocês tiverem Se vocês tiverem Se tiverem alguém gritando atrás de meu sobrinho Não se incomoda, por favor Então é isso daí, claro Eu vou voltar daqui a pouco Fazer o vídeo de MVM Vai ser o dia do médico agora Então Falou, agradeço a todo mundo Até mais Tchau, tchau